Rua Javari São Paulo, 1979 Domingo de manhã Estádio Conde Rodolfo Crespi Campeonato Paulista Juventus 6 Portuguesa Santista 2 O ponta direita do time da Moca é substituído ao final do segundo tempo É ovacionado Fez 4 gols na partida Impecável A Taliba estava consagrado Seus problemas de dicção não impediriam em alçar voos maiores Em pouco tempo estava jogando ao lado de Sócrates, Zenon, Birubiro, Zé Maria, Casa Grande no Corinthians, lá na Fazendinha Do Campinho dos Fundos da Rua dos Trílios para a glória da Marginal Tietê O próprio Edson Arantes do Nascimento diz ter marcado o gol mais bonito da carreira Além de criar a famosa comemoração do soco no ar lá na Javari em resposta aos torcedores racistas que o infertinizavam durante a partida O Sr. Nelson estava presente nesse jogo Ele disse que torce para dois times Para o Palmeiras e para o 15 de Jaú 15 de Jaú eu até entendo Morávamos na Vila Prudente E no retorno para casa andávamos até o ponto de ônibus da Rua Taquari Em frente ao Cotonefício Cresp Onde ocorreu a primeira revolta operária de São Paulo no início do século XX Durante anos foi um prédio em ruínas Aos escombros Hoje é um hipermercado Uma recuperação fantástica Onde por anos a fio reinaram vândalos e pichadores de plantão Se eu fosse político, sofreria a CPI da tinta Pois eu mandaria pintar todas as fachadas periodicamente Dando desconto no IPTU, posto de renda, ICMS Enfim, qualquer um deles Apenas para ter a felicidade de ver minha cidade com cara de cidade Nas palavras de John Lennon I'm a dreamer, but not the only one Velho John Lennon Nunca esteve em Sampa O George Harrison sim Ele gostava de corridas de Fórmula 1 Visitou Interlagos No traçado antigo, aquele bem legal Não era um circuito Mickey Mouse, como diria o Piquet Me lembro de uma vez que sobraram sete carros na pista E o Emerson no Copersucar Chegou em quarto lugar A imagem dele acenando para os pilotos no pódio ainda está na minha memória E aquela corrida em que o Senna foi carregado nos braços do povo? Nem garoava e o Galvão Bueno pedia para que o diretor da prova interrompesse a corrida com medo do temporal E o Ringstar? Ele veio? Ah, veio Uns anos depois ele veio sim, umas duas vezes Na primeira eu estava lá E o Paul? Ah, na primeira eu não fui Nem nas outras Primeira vez que ele veio foi lá no Pacaembu Ele, os Rolling Stones Tina Turner, Barry, Little Richard O Elvis? Bom, o Elvis só apareceu aqui no Elvis in Concert em 2012 A imagem dele lá no telão, lá no ginásio do Ibirapuera Mas, paciência Outro rei imperou naquele gramado Pelé Enquanto ele jogou O meu time não foi campeão paulista nenhuma vez De Santos, ele subia o Chieta Passava pelas margens plácidas do Museu do Ipiranga E as nem tanto assim do Heliópolis Infernizando com a sua magia futebolística Todos os torcedores da capital paulistana Da capital também Era o São Paulo Também o Juventus E a única vez que eu fui lá no Pacaembu Pra assistir um jogo de futebol Foi São Paulo e Juventus Porque meu pai me levou Pra ver o time do Morumbi Contra também o time da Zona Leste Pensa que é só o Coringão? Mas é isso É nóis na fita, mano! Tchau, tchau!